Aí prenderam o Paulo, todo mundo estava com muita raiva. E perto da meia-noite, o Paulo cirmou de cantar. O crente é terrível. Meia-noite, todo mundo dormindo, os caras presos, com os carcanhar, tudo preso, assim. E aí estão lá, poderoso Deus, poderoso Deus. Começou a estremecer o negócio tudo. As portas abriu tudo, alvará de soltura. Aí vem o... vem o... o casereiro. Acordou, acordou agora. Nossa, o que aconteceu? As portas todas abertas. Ele falou, fugiu todo mundo, vou me matar. Paulo falou, calma aí, ó. Infeliz. Ninguém fugiu, não. Está todo mundo aqui. Ele falou, acende uma luzinha aí para eu ver. Aí você ande lá, depois você lê. A história é fantástica. Só estou de... aqui, né? Rapidinho, mas a história não é nem isso que eu estou falando. É um negócio... Só estou falando fofoca, só superficial. Para criar em você o interesse, entendeu? Estou contando a metade do babado, o restante é contigo. Vai lá.